Tudo bom? Eu queria falar um pouco sobre esses Esses novos, famosos Entre aspas, que surgiram Por causa do Youtube O Youtube é uma Tipo assim É uma ferramenta que deixa muita gente famosa, né? Com besteira, mas deixa Tipo assim, aquela Camilla Walker Hello? Só porque ela falou Foi eu com um rei, mas eu sou Caio Castro Alguns desses dois, né? Que ela pegou e falou que ele é super gato Que tava super afim de pegar ele Blá, 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 blá Que besteira, gente Que besteira Só por causa disso a menina ficou Super, assim, famosa No SBT No SBT, ela ficou famosa no SBT Só no SBT, né? Não, não estou Relaxando SBT, aliás, SBT É uma das emissoras melhores Que tem, né? Eu assisti muito A SBT Principalmente as visões da Raven Eu gosto muito das visões da Raven Quando tinha Patrôs Crianças Por que será que o Patrôs Crianças saiu também? Não era pra ter tirado, gente A Patrôs Crianças era muito legal de se assistir, sabe? Mesmo que fosse repetida, repetida, repetida É muito legal Maluco no Pedaço é muito legal Hum... Vocês desse SBT poderiam pegar e colocar Todo Mundo A Dei O Cris Que, aliás, é um título muito feio Porque muita gente gosta do Cris Se você assiste o Cris é porque gosta do Cris Não é porque odeia o Cris Tá, fingi do assunto, né? Também uma famosinha que entrou Que ficou, tipo assim, tá ainda na TV até hoje Por causa do YouTube É aquela... Não sei nem o nome da coisa Aquela menina que usou óculos Acho que ela fica até no programa da Regina Caseiro Esquenta Nem o nome daquela coisa Mas até hoje ela tá lá no Esquenta Outros... Deixou bem... Não, não, não Acho que não tem mais, não Acho que não Temos assim, né? Sei lá Essa pessoa só faz vídeo no YouTube pra ficar famosa Será? O Eliana Eu tô aqui, então, viu? Se você quiser Cadeira, gente Eu tô falando coisa com coisa É dando o maior chuva aqui em casa agora Não tem nada pra fazer Fazer esse vídeo idiota aqui Só pra colocar no YouTube mesmo Só pra colocar É porque daí pessoas também que não tem nada pra fazer Pegam e vão abrir, né, gente? Hello? Hello, hello, hello Depois, daqui a pouco eu te volto, tá? Vou ver se eu penso em uma coisa que Interessante Ah, não Eu lembrei agora O que será que todos esses apresentadores de TV Antes ou depois de anunciar alguma apresentação Eles falam pra caramba Antes de acontecer Agora, na minha opinião Bora ver se quais são os apresentadores que mais falam Que mais não tagarela antes de anunciar a coisa Rank, primeiro Fausto Silva Faustão Faustão Não corte as pessoas Deixa ela falar Peraí, meu Deixa ela falar Deixa São convidado pro seu programa Tá bom? Tô dando audiência pro seu programa, cara Aí a pessoa tá falando Não sei o que, não sei o que Tô louco, meu Sim, tô louco, meu Eu tô louca, meu Você é muito doido, tá? Segundo lugar O Hulk Caldeira do Hulk Luciano Hulk O Hulk Nariz de Tucano Eu sou tanto sua fã, sabe? Mas tipo assim Fale menos Vocês falam demais Dialogam demais A gente já sabe o que vai acontecer A gente tá assistindo Vários tempos A gente sabe o que vai acontecer Aquele negócio já, entendeu? Preciso ficar explicando toda hora Vamos ver No terceiro lugar Eliana Oh, amada Você é muito Tipo assim, muito legal Mas É também Tem que cortar o que Vocês falam de vocês E o que menos fala E o que mais apresenta É o Silvio Santos É claro Silvio Parabéns pra você Palmas pra você, tá bom? Por isso que você é um dos melhores Apresentadores, tá bom? Um beijo pra vocês Tchau, tchau Hashtag Tá tudo tão claro como a noite Beijo